Tamo junto pessoal, chega mais aqui na horta do seu Ailton, o que eu tô mostrando aqui pra vocês ó é uma plantação de cebolinha em mudas, mudas de bandeja, tem a foto que o seu Ailton me mandou aí que eu vou mostrar, eu não tenho as imagens porque eu não pude vir aqui gravar no dia que ele plantou mas eu tenho a foto aqui das bandejas com as mudas de cebolinha dele, bom dia seu Ailton bom dia, essa aqui é os canteirinhos que o senhor plantou a cebolinha na muda então essa cebolinha é a cebola fina que eu tinha falado que a semente que eu mandei a mulher fazer na bandeja lembro disso, tem gravado isso daí então e essa cebola fina eu vou te mostrar ó, você mostrou ela no canteiro, ela é filha dessa cebola é filha dessa cebola? é filha dessa, porque essa na época da florada eu tirei semente dessa pra plantar essa então o senhor, como o senhor fez isso? o senhor deixou penduar ela e... ela tem uma época do ano, não sei se é agosto, ela flora certo ela flora e aquela flor que você cata, de semente que já está granada, a gente tira a semente olha... vem pra cá, porque eu não sei... não, mas tu tá tranquilo é... então pra você ver, vem aqui ó... vem aqui... é... fininha, tá vendo? é essa que você tá vendo aqui na minha mão olha senhor Ailton, me conta assim senhor Ailton, por que o senhor resolveu tirar a semente? o senhor podia tirar os brotinhos, as mudas dela mesmo e plantar? não podia ou não? não podia... inclusive aqui ó... se... aqui é um pé de cebola, vou mostrar ó... aqui... aqui era um pé certo esse pé, você pode ver ó... que é uma qualidade que ó... aqui dá uma muda aqui ó... aqui mais uma, duas... vai contando três... três... quatro... cinco... seis... e sete... sete muda se eu fosse dividir essa muda em um pé só... sete muda daria 14 muda olha... é verdade... entendeu? porque o senhor dividiu em dois, deu sete, deixa eu ver um pouquinho... e aí agora em um ó... dá 14 é uma... e ela... você plantando ela em uma, ela dá do mesmo jeito você pode ver que ela aqui ó... tá emendada... mas aqui é dois ponteiras... ela aumenta olha... entendi isso Ailton tá vendo? ela aumenta olha... que bacana... então... um canteirinho desse aqui só consegue encher... quantos canteiros? bastante hein senhor? não... um canteiro quando ele é bem formado eu consigo fazer até cinco olha... cinco? você faz cinco... um faz cinco... e ela na semente... na semente eu vou te falar... aqui tem dez canteiros aqui ó... aqui foi... foi vinte bandejas vinte bandejas vinte bandejas quer dizer... é... cada... cada canteiro foi duas bandejas certo... duas bandejas e quantas muda tinha na bandeja? o senhor sabe assim mais ou menos ou não? a bandeja é... é... 24 por 12 dá... duzentos e... duzentos e... duzentos e oitenta? é... duzentos e oitenta muda duzentos e oitenta muda duzentos e oitenta muda duzentos e oitenta muda ele fala duzentos e oitenta muda mas tem muito mais porque... cada covinha de semente dessa tem... três, quatro sementes tem... tem... ah... entendi... oitenta... aí o senhor leva lá para a Laura... a Laura coloca nas bandejinhas... na bandeja... põe lá no... deixa na estufa... na estufa... deixa na estufa... mais ou menos uma semana nasce... e mais uns 25 dias já dá para plantar na terra... certo... e agora o senhor eu queria que o senhor falasse uma coisa... essa... que o senhor plantou aqui nesses canteiros... vai ser para comercializar ou para fazer mudas... para plantar em outro lugar... na verdade você está vendo que é novinha... a cebola não tem nenhuma semana direita de plantada... certo... mas você pode ver... que a bichinha está bonita... está bonita... nunca tinha visto... primeira vez... de ver ela parece até um capim é você vai mandar esse vídeo daqui uns 15 dias você vai voltar aqui e você vai mandar fazer outro forte essa casa bolinha que que eu gravei há 15 20 dias atrás semana tá bom vai ser a cebolinha de bandeja e isso a gente vai acompanhar até a colheita ela certo quanto tempo o senhor imagina assim que ela possa estar boa para colher não eu eu vou falar pra você que eu não tenho muita experiência que nunca plantei certo é essa primeira vez que eu planto ela mas eu eu vou falar mais ou menos o que eu gostei para plantar sempre para plantar isso aqui certo é eu gastei por canteiro eu gastei 6 reais para fazer os canteiros gastei mais é um saco de esterco para dois canteiros quer dizer que você vai dar meio saco vai sair dois não vamos se pôr vamos contar todo é 10 canteiros dá 10 saco 10 e 20 quer dizer cada saco eu fiz dois canteiros então tem não cada saco dois canteiros então gastou 5 sacos 8 foi 5 saco 10 canteiros aí cada a não foi dois sacos por canteiro dois ou dois canteiros por saco não um saco para dois canteiros um saco para dois canteiros então gastou 5 sacos então tá certo eu errei na contagem gastei 5 sacos de esterco 5 sacos de esterco a moda foi 20 bandeja o esterco 125 reais 240 reais se o senhor gastou gastou 10 canteiros a moda a moda foi 20 bandeja para plantar esses 10 canteiros que o valor da moda eu pago 12 reais a bandeja eu dando a semente da 12 reais a bandeja a bandeja então foram 20 20 bandeira 240 reais 240 reais 240 reais aí você coloca mais o esterco que deu 125 reais 240 340 360 375 reais isso mais 60 reais de 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 tobata para fazer até tá dado eu falei 325 é 325 mais 60 60 70 e 385 reais então se eu gastou em 10 canteiros só para ser bonita só para montar a plantar boa só eu fui ótimo certo então nós vamos acompanhar aqui o desenvolvimento o que o senhor vai adubar limpar e gastar ainda nesses canteiros até o senhor colher tá bom tá bom mais uma vez obrigado por receber o agro nosso aqui na sua horta um abraço para o senhor para você também obrigado valeu e dá sempre as ordens sempre que quiser estamos aí valeu seu aí tamo junto sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso estamos no instagram no facebook e no twitter ajuda o agro nosso a chegar no maior número de pessoas possíveis dá um joinha no nosso vídeo deixe que eu comecei no internet curte nós aí valeu eu e aí e aí e aí